O exemplo que o próprio jogo do título faz, esse tipo de exemplo que a humanidade pode dar é no momento em que você vive muito, quando você é uma pessoa que vive muito, que testemunha um largo período da história da humanidade ou da história de um país e a sua própria história começa um pouco a se confundir com essas narrativas coletivas, grandes narrativas coletivas, que ainda que você não tenha vivido, digamos, como protagonista no centro da narrativa enquanto aquilo estava acontecendo, por pertencer a esse grande tecido humano por tanto tempo, aquilo passa também a dizer respeito à sua história. Quando a gente entra no livro, ela está presa no apartamento onde ela mora, o que a gente sabe é que existe uma ameaça exterior, que não é nomeada no livro, mas algo do lado de fora, que ameaça a humanidade e ela é um exemplo dessa humanidade que busca ali sobreviver. E o que a gente vai acompanhar ao longo das páginas é uma espécie de dedicatória de amor que ela faz à humanidade que ela experimentou. Eu entendo que ao longo do percurso do Humanos Exemplares, ao ver essa mulher refletindo sobre a própria existência e também sobre a existência da humanidade, essa que está ameaçada de extinção nesse momento do livro, ela também está carregando o seu buquê de humanos, que para mim é uma imagem muito importante, inclusive que está na capa do livro. Ela já viu boa parte do mundo dela se apagar, se apagar nas pessoas que se apagaram, que ela amava e que se apagaram, mas que ainda assim ela vive uma espécie, não de solidão, mas uma solitude preenchida de todos esses sentimentos que foram muito vívidos e que compõem a humanidade dela. O livro foi escrito durante a pandemia, especialmente durante 2020, aquele primeiro ano de muita adaptação na minha experiência sobre quem nós somos. E isso tudo me levou a pensar num paralelo entre aquela experiência e a experiência do envelhecimento. Como se a gente estivesse ali naquele momento, vivendo uma espécie de tubo de ensaio do que o próprio percurso do envelhecimento num país como o Brasil, que não, enfim, tem a estrutura de acolhimento, por exemplo, urbano, cultural e social de um idoso, impõe para quem fica com essa vida reduzida, com um vivi reduzido, e precisa construir, provar a sua própria permanência, digamos assim, através da memória.